Agora despingolou um negócio aqui Avenida Atlântica, esquina com a 3 e 700 Amanhã de muito sol, muita inspiração E aqui ó, Thijsheim É o bichão de hoje Lá em cima da cobertura Muito bom, que dia maravilhoso Aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú Estamos no edifício Thijsheim Com o sol aqui estalando Num terraço com piscina E quem, quem, quem? Michelle Gertner Bom dia, boa tarde, boa noite Como estás, dona Michelle? Tudo bem? Tudo ótimo Tem um verão no nosso quase inverno Pois Todo mundo passando calor aqui É, mas é excelente pra gente mostrar essa cobertura duplex Faz jus, né? Nossa, olha A vista aqui é Junto com o visual aqui Fica muito bacana A vista é muito privilegiada Vista total da praia, né? Demais, demais E se é pra passar calor, que seja aqui, né? Com certeza Olha só, do ladinho da piscina Ainda tem lá Ela tá fechada A gente vai ver que tá um pouco bagunçadinha Tem que dar uma ligeira garibada Mas é uma mega cobertura Deixa eu pegar de longe pra ver Proporcional a mim ali, ó É uma piscina que dá pra família Ficar de molho Mergulhar numa boa Tem um Tem um Futon aqui em cima Bacana Com vista panorâmica também Olha aí, ó Seu Caio aqui dá uma bela de uma cena, né? É gravizante Eu sei que tu já tá a posse aí Bobe ou foi, né, Demi? O visual daqui é maravilhoso Sobe aqui, Demi Vem cá, dá a mão Eu sei que tá desconcentrado no vídeo Vamos lá Mas olha ali, ó É animal, né? Dá mãozinha pra não ficar com medo É, dá mãozinha, querido Olha aí O dia tá lindo, né? Tá muito bonito Ah, o interessante O interessante é que ele não fechou completamente de vidro Quer dizer, se a pessoa não se sente muito confortável Já põe um blindex inteiro, né, Mi? Exatamente Às vezes tem criança, fica um pouco angustiado, né? Jogar alguma coisa ali por baixo Escapar um celular, meu Deus livre É, prejuízo é grande Mas a questão do ventinho aqui vem tranquilo Bate um vento legal aqui Muito gostoso E o bacana é que esse prédio aqui também, né, Demi? Foi, passou pelo, como a gente fala hoje em dia, retrofit, né? Como você tava comentando Ele tá todo modernizado Com pocas ACM, acho que são, né? A fachada, né? É, foi toda revestida em ACM E trocaram todas as escolas Pô, que foto aqui Tudo veículo, né? Deixa eu tirar uma foto aqui, ó Que isso aqui Vou botar na capa do vídeo aqui Poxa, realça o azul dos olhos e do céu Ó, eu tô te refletindo aqui E aí, então, esse prédio já foi modernizado Vamos ver se a gente consegue a área de lazer depois Que é básica Mas, porra, a cobertura pelo espaço que a gente vê aqui Maravilhoso, né? Não tem igual É Janelas veico, né? Que foram colocadas, né? Isso, todo em todo o apartamento Além de serem super práticas Vedam bastante questão de barulho, né? A tranquilidade que tá, né? É Só num veranico mesmo Pouca gente na praia Você pode vir aqui curtir bem à vontade É andar alto, mas tu não tá isolado do que tá acontecendo, né? A gente tá sentindo aqui, ó Ouvindo o barulho do mar, né? Exatamente Muito gostoso A questão do acesso também, né? Me vale a pena a gente lembrar Ah, verdade Aqui na esquina, ó Esse aqui é o segundo prédio, né? A gente tem um embraede aqui E ali é o Notre Dame É 3,700 Aqui tu já sai pra BR Inclusive a saída da garagem do condomínio é na rua do lado Isso Tu já sai na 3,700 Quer pegar a BR pra ir pro sul, pra ir pro norte? Muito prático Tá na mão, tá fácil Pegar Avenida Brasil Pegar lá adiante a Marginal Vai a pé no Carrefour Vai a pé ali Eu não lembro o nome daquela Delicatessem Que tem aqui na frente Que é muito bacana Deli Divinos Deli Divinos Vai a pé na Oliana e Peixaria Tem tudo aqui, né? Tem uma boutique de carnes adiante também Tem tudo Já resolve a vida Churrasquinho aqui já tá garantido Ah, olha aí Ele é interno Isso aqui eu achei interessante Se tiver frio, se tiver chovendo Você faz aqui com a porta fechada Exatamente Tem as duas possibilidades Se tiver um dia como hoje Arrasta, pode arrastar elas pra cá A gente botou um pouco pra cada lado E aí serve a tua turma aqui na Isso aí Aqui fora Então as quadrilhas de PVC Como a minha tava falando A Raico É vidro duplo Isso aqui isola acusticamente É Isolante térmico também É bem interessante Aqui a gente tem uma estrutura Com um frigobar, né? Que você abriu ali, é isso? Ali um frigobar Pra fazer um bar completo aqui na verdade É claro Olha A térmica da cerveja já tá ali Esperando Ó Ficou o bar Escondidinho aqui pra respirar E assim, né Mírio? Vai lá São 24 anos o prédio 24 anos, né? Foi entregue em 99 Então assim, você tem uns elementos datados Aqui no apartamento Claro, claro Um piso diferente Pode ser que a pessoa que venha goste Se não quiser, meu Fazer uma reforma aqui E merece, né? Vira uma joia esse apartamento Eu não vou dizer que Não vou exagerar dizendo que vai dobrar o valor Mas assim Vai valorizar De 40% a mais Porque os condôminos já fizeram esse retrofit no empreendimento Então tá com uma cara nova, tá bonito E valoriza, né? Valoriza Aí aquela história O que tu não consegue mudar nem numa reforma O espaço interno e o endereço Isso ele já tem Muito espaço, muito endereço fantástico Banheiro completo, né? Pra você ver a piscina Exato O senhor já toma banho aqui Não precisa descer molhado Exato Ou ir pra parte íntima aqui, né? Que tem uma sala Então vamos lá Aqui a escada de acesso Aqui depois a gente desce É pedra mesmo Vamos pra massa primeiro, será? Pode ser Pode ser Vamos já, já que já mostramos o terraço e a piscina Então tá A master mesmo é master, né? Já estamos entrando nela aqui, né? Aí é aquele ponto que eu sempre gosto de frisar Privacidade É Teu filho entra correndo aqui Até chegar Dá tempo de ser Oh, pô Você puxou o lençol Tem uns dois segundos aí É, é Aí, olha o tamanho Esse é só o ambiente de dormir Isso, só o dormitório E aqui tem um Esse aqui ficou legal, né? É, tem um segredinho aqui Bem bacana, olha só Ele recolhe tudo É É muito espaço de armazenagem Tem espaço ali Pra joia, né? Às vezes quer botar um cofre, alguma coisa Um pouquinho mais reservado E fica bem discreto Bem escondidinho, né? E é artesanal, né, menina? É É Olha aqui, ó No entalhe a gente consegue ver Isso aqui é madeira mesmo Não é MDF, não é? Isso aqui não é da época Hoje em dia que são as lojas de móveis Que você já Tem tudo cortado no laser É É outro padrão, né? É Aqui a gente tem a vista Tanto pra ilha, Barra Norte Quanto pra Barra Sul Legal aqui, ó É Nossa, veda muito bem essas janelas, né? É bacana aqui Essa questão da piscina aqui, tá? Tá bem gostoso, lógico Vai a criançada pular na água Lembra de fechar a janela do quarto Do pai da mãe antes Também Muito legal Exatamente Tem uma poltrona enorme aqui Espaço de circulação É Tem um potencial enorme, né? Dá pra dançar uma valsa aqui no meio Salão de baile É Pra aumentar também, né, Mim? Se de repente quiser jogar a cama um pouquinho pra lá Botar mais armário aqui pra fazer um closet, né? Também dá Dá pra fazer Também dá Tem muita possibilidade aqui, né? Tem espaço, sobra O banheiro que é uma sala de banho, né? Enorme É uma coisa de outro mundo isso aqui É É É quase um spa completo ali Duas duchas Duas duchas Box grande Duas pias, né? Eu nunca vi disso, um puff Um puff no meio do banheiro Sensacional E aqui que é o É E o spa aqui, né? Uma banheira enorme Como tu falou Às vezes As pessoas não querem mais ir na banheira Fazer uma sauna aqui, né? Pois é Espaço que tem, imagina É Porque daí poderia colocar uma banheira Pra uma, pra dois Menorzinha Uma dimersão Às vezes Até mesmo aqui, né? Faz a sauna pra cá É Espaço tem de sobra, né? E ó Pedra Eu fico devendo o nome Que eu não sou conhecedor Eu também não Mas a pedra tá muito bonita, né? Se alguém souber qual é Deixa aí Vou falar com o pessoal da Nobre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ainda aqui no pavimento superior A gente tem uma sala íntima de televisão, né? Uhum Bem grande também, bem bacana E a claridade é tremenda Visual, né? Maravilhoso Sofazão Sob medida Que gigante É Enor Pode fazer uma sala de cinema Se quiser Dá, dá pra fazer Com certeza Bota um projetor aqui Tá bem resolvido Enor E aqui mais uma suíte, né? Parte dos armários Parte aqui da Colocar a cama aqui Dá pra desenhar o que bem entender, né? Dá Banheiro Aquecimento de gás Todos com janela pra fora Isso é legal E a Vaico é aquela que Deixa aqui só pra ventilar, né? É Ou Abre aqui É muito legal, né? Muito legal, muito legal Prática dessa Um patrocínio pra Vaico Porque a gente tem mostrado De Vaico ultimamente E a gente tem que dar um apoio Verdade É verdade Tem lá no Como é que é? Grã-Palazzo, né? Grã-Palazzo também Tudo Vaico, né? Muito bem Essa é a parte superior Ah, e o proprietário Tava comentando, né, Mi? Tem a saída de serviço Ah, verdade Tu podes acessar O Eliponto Isso Também é um Interessante Você pousou ali em cima Desce rapidinho Já tá dentro de casa Legal A escada também É uma obra de arte Legal que a escada É um grande, né? Não é aquela Caracol assim Pequena que tu anda meio, né? Ela é muito confortável Pra você Você vê aqui, né? Ferro fundido Todo trabalhado É um Marmo Não sei se esse aqui é o crema marfim Mas é um curso de pedras Não foi uma besteira Olha o cabelo da minha Muito arejado O apartamento É Muito legal mesmo Muito amplo, iluminado Vamos lá Vou dar um Porta de entrada Primeiro pavimento Legal que já vem direto pro apartamento Muito bom Deixa aberto aqui O ventinho tá bom Tá muito bom A gente tem uma lareira aqui, né? Dê-me, que legal Grande, né? Grande Grande É a lenha mesmo É Interessante, né? Os pelhão A cornija A gente vê os Os programas de reformas Essa já tá bem bacana Aqui a gente Eu até perguntei pra ti Se era coluna ou não Mas pelo que tu Era uma divisória, né? É só Parece que é só madeira, né? Então Se a pessoa quiser Integrar aqui Fazer um living Totalmente aberto É muito grandinho Tu sabe que isso aqui, ó Na planta Do apartamento original Que aqui o Thaisheim Ele tem um de frente E tem a torre Dona Dona Ana, né? Eu não lembro De trás é Dona Ana Ou da frente é Dona Armando Não lembro o nome dela Boa Eu acho que sim Tem um nome Então a área de lazer é separada Desses de frente Que são por andar Tem a área de lazer deles E a torre de trás separada Verdade É bem exclusivo E na planta original Isso aqui é sala E pra cá já é a suíte Então ele compartilha a sacada Sim Aqui Como a suíte foi lá pra cima Sim Verdade Tem todo esse espaço aqui Como Só de living, né? Como living É É muito espaço É muito bacana Aqui tem um lavabo também, né? Aham Deixa eu te mostrar Ficou bem reservadinho, né? Ficou 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 Tá um espetáculo Quase um cinema VIP Pra apreciar a vista Nessas poltronas Todas as fileradas Ver se sentar aqui Eu acho que a pessoa Pode tentar Mas ela não vai conseguir chorar, né? Pode estar o que for A pessoa não vai conseguir chorar aqui Olha ali Esse visório Eu vim assim tipo praiana hoje, né? E combinando até nas cores do móvel Aqui bem É uma própria Sabador Sabador Jóia É Ó, janelas laterais Toda ela foi destruída por esse PVC e o vidro duplo Isso aqui também é outra situação que a gente não vê mais, né? Não Essa possibilidade Eu ia falar isso agora A possibilidade de a gente poder abrir mesmo Botar a cara aqui no vento É bom demais, né? Nossa Hoje em dia tu tem muito da janela basculante Que não te dá essa vista ampla Sentir o vento dentro Por causa da sensação de varanda mesmo, né? Muito bom E a noite Que eu sempre digo Vai poder abrir isso aqui Ver as luzes da Avenida Atlântica Os barcos passando Porque quando é basculante Tu não tem que apagar a luz dentro de casa Pra conseguir ver fora, né? Isso aqui é um espetáculo à parte Uma escolinha de beat tênis Aqui uns quiosques em volta Na região aqui é fantástica Aqui é muito cargada Muito bom Que delícia Maravilhoso Dá vontade de ficar olhando aqui Vou deixar uma câmera 24 horas aqui Pra o pessoal quiser ficar Eu tenho um cantinho aqui Que dá pra, sei lá Fazer um futon Verdade Eu tava falando de fazer a sala de massagem Lá no banheiro Ah, eu faria aqui, hein? Eu não tinha reparado, hein? De estética, hein? Não, bota uma maca aqui Tu vê? Faz uma paredinha verde ali, ó Cabeça virada pra lá Dorme aqui Né? Fazer uma parede verde pra agradar Com certeza Uma brisa dessa aqui Não, não Não, esse cantinho aqui merece um Merece uma coisa especial Aqui deve ter uns 4, 5 metros quadrados Quanto custa isso aqui Faz vezes uns Fez uns 35, 40 mil aí Não pode desperdiçar Não dá pra deixar passar, não Não Gostei, gostei dessa ideia aí Vamos negociar É Vamos lá, então A cozinha, né? Faltou a gente mostrar Vamos seguindo adiante aqui É Então aqui ficou um Um hallzinho, né? De entrada à cabeça Aham Depois a gente vai pros seus suítes aqui, né? Cozinha bem grande Com possibilidade aqui de ilha, né? Aham Colocaram um fogão aqui de indução Um fogão a gás normal É o que a gente tá falando Legal aqui Estamos numa cozinha de navio É Uma escotilha Se você olhar pra lá mesmo Tu vê o mar Pessoal, pô Estou em alto mar, né? Exatamente E isso aqui, pô É o que a gente fala É a questão do espaço Olha a circulação Nossa Coloca dois chefes aqui Parece cozinha de restaurante, né? O pessoal pega, serve E sai pra levar lá pra sala Provinha bem clara também, né, Demia? Como a gente falou, né? Bem iluminada, gostoso Claro, precisa de uma renovação completa Assim, mas a gente olhando assim Tu já tem uma dimensão Do que pode ser feito, né? Eu imagino Bota na mão do arquiteto Isso aqui vai fazer miséria, cara Com certeza Painel magnético Que a gente viu aqui É bem interessante Gruda todos os seus utensílios aqui Faca Vou botar aqui Só não pode ter briga de marido e mulher É, é, é Agora não vai ficar, quer ver? Eu tenho que botar Peraí Eu tenho que botar esse aqui Ó, que pô É uma mulher Muito bom Vou fazer a tua coleção de imã de geladeira É, meu Deus Espaço Aí a gente tá entrando agora aqui na área de serviço Que é enorme, né? Aqui dependência É um salão de baile, né? Olha só Olha o exagero que é isso aqui É muito grande, né? Muito caras Até se a pessoa quer uma cozinha ainda maior, né? E não necessita de dependência Quebra lá o banheiro Quebra dentro da cozinha ainda maior, né? Verdade E tu tem ainda uma dependência gigante aqui Uma área de serviço enorme, né? Isso aqui Parece um observatório, né? É, porque ficou... E aqui também toda ela vai com circulação de ar Então, meu, se quiser fazer um varal de teto Aqui tem um pequenininho de chão Mas pra secar um lençol E tá aqui totalmente isolado da parte social Bem... Não vai fazer barulho Não vai acomodar Tranquilo A dependência também é bem generosa, né? Um banheiro caprichadinho Aqui o espaço da dependência Bem bonitinho também Pode virar um quarto de hóspedes Se tu não tem necessidade Também De funcionário fixo A cozinha é grande, né, Demi? Mas se a pessoa quiser uma cozinha maior ainda Tem possibilidade, né? Quebra aqui Ponto de gás já tá aqui na ilha mesmo Não vai ter um trabalho ter que... É, de puxar Muito legal E vamos ver as duas suítes aqui No primeiro pavimento Primeira suíte São amplas, né? Legal que tá batendo o sol Então você pega aqui o sol da manhã Já tem bastante armário Cama de casal Com cômodo do lado A circulação é ótima É grande É grande Muito grande A sua suíte é acima da média, né? Que a gente tá acostumado a ver Aqui, né? O banheiro é enorme, né? Com duas cubas também Olha o salão O banheiro é enorme Muito grande As luminárias Dá tranquilo Acho que vai fazer dois banheiros aqui até Olha Ou colocar uma híbrido, né? Pode trazer o chuveiro pra cá E jogar híbrido lá no fundo Daí é tranquilo As luminárias steampunk Lembrei agora da nossa... Da tua cliente, né? Que a gente atendeu junto ontem Que... A Júlia, né? Nossa, nossa Falou da posição da cama, né? Aham Ela é uma especialista em feng shui, né? Tá em posição de comando aqui, né? A pessoa entra A cama está de frente É isso, aprendi, ó A outra aí também, ó É, essa também As posições aqui estão... A gente podia começar a oferecer Uma posição de feng shui É E ela é fantástica, né? A gente tem o... Aqui a pedra de novo Pedra mesmo Ah, ele vem pra cá Ainda não tinha visto Ah, eu também não fui até ali Faz a volta ali, ó Nossa, muito grande Caramba Espaço, de novo Se quiser colocar uma banheira Dá pra remodelar É praticamente o box da... É praticamente o box da Master, né? É, que tem as duas duchas, exatamente Que tem as duas duchas, né? Exatamente É Então, é grande Nossa, muito grande Espaço de quarto também Então, pra gente ver, né? Só o banheiro lá em cima É isso aqui, né? Verdade, é Aqui a hidro E aqui a parte do... É muito grande Então, é um espaço de uma suíte Boa, né? É uma suíte com um tamanho considerável Muito bom Bem ensolarada Apesar de estar de lado pro prédio vizinho Mas, ó, o sol entra E tem vista mar Aqui, ó Tá vendo o marzinho Pega a brisa toda É, nossa Pé direito alto Aí, se quiser, pode rebaixar em gesso Botar uma iluminação embutida Porque o pé direito é alto Nossa, muita coisa pra poder fazer aqui, né? Dá, olha Isso aqui é o sonho de todo arquiteto É, que coisa boa Então, é uma vaga Um elevador social de serviço Tem um pequeno lounge aqui, ó Ah, legal A entrada aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem uns... Com licença, hobby box E o... Hobby box A entrada de banhistas com lava-pés Tá aqui a entrada de banhistas Exclusivo E ainda tem um loungezinho bem legal Aqui na frente, ó Pequeno salãozinho de festas, ó Ficou, né? Aí, atende aqui fora, ó Nessa varandinha de frente pra rua Ficou muito bom Nossa, fica sentadinho aqui A entrada de banhistas aqui do lado Fácil, né? Eu recebo Bom, botar uma hidro, né? Olha aí Agora aquele passeio na área de lazer Vai bater um vento no microfone, hein? Olha, churrasqueira a carvão Completinho aqui no quiosque Terraço grande Olha o sol Já tá quase meio-dia Um solzão caprichado É um privilégio desse carro aí, né? Ficar paradinho nessa vista, né? Gostoso vai estar de entrada depois aqui, meu Derretendo o painel de plástico ali Paga pra visitantes Então tem aqui, ó Todo o espaço da frente Pode, Michele, pode aparecer, por favor Vamos garantir a audiência do canal Tem a prainha ali dentro Ralo linear todo em volta Espreguiçadeira pra tomar um solzinho Aqui tá muito tranquilo Eu esqueci o nome desse vizinho ali A gente já veio nesse prédio também Seastower, né? Seastower Isso, seastower, isso aí Aí depois bateu o ano, né? É É isso? Isso É o Salvador? Não, o Salvador dali não O Oceanique, né? Não Império do Sol Não, o Império do Sol é lá adiante ainda Não me confunde mais É É muita coisa Mas o bacana é que a área de lazer aqui é nivelada, ó Tanto lá Aqui é um pouquinho mais alto ali Mas você não perde vista E aqui todo de vidro na frente Então se tiveres aqui, ó Na espreguiçadeira Tem uma super vista, tá? Muito, muito legal Vamos ver o resto A área do salão Virado pra piscina De frente lá no outro Esse lateral pra piscina Jóia Bem bonitinho A área aqui de... Já vou tirando as fotos também Não, tranquilo Aqui já tô... Vou tirando as fotos também É uma cozinha bacana Quase industrial Aqui, ó Churrasqueira Caravão A cozinha tá ótima Espaço muito amplo desse salão Mais um loungezinho aqui O elevador social já chega direto aqui Então teu convidado vem direto pra cá E a circulação adiante Vamos lá, a garagem, ó Super tranquila Aqui vem da rua A G1 fez a curva E ela lá na ponta Tá bem tranquila Nossa Não tem nem coluna no meio Aqui do canto só pra dar uma protegida Entrar isso aí Perfeito Larga, frente e mara Olha aí Deixa eu tirar uma foto lá Nem sei como é que faz, mas é gostoso Tem que dar uma galinhada com polenta, né? Pô, muito bom Com queijinho colonial junto Vou aprender a fazer Eu vou, eu vou Eu vou fazer uma muito boa É gostoso Vamos lá, dona Michelle Então, pô Pô, ganhei que tá metade sombra, metade som Tá meia, meia Um rosto Um rosto Aí que é bom Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica 421 metros quadrados privativos, né? De área útil que a gente fala Quatro suítes, duas no andar superior Duas aqui no andar de entrada mesmo, né? Mais a dependência A dependência que é uma suíte É um tamanho enorme, né? Muito bom Essa vista linda, maravilhosa, né? Aqui de frente é um por andar? É Então a testada dele é gigantesca Muito Quatro vagas e garagens, né? Duas tomas, né? O prédio já teve toda uma renovação aqui Ficou lindo, tá? Muito bonito o retrofit E a pedida aqui são 15 milhões Cara, tá valendo Tá valendo Tá valendo Agora de cabeça eu não vou conseguir Mas vou botar o cálculo ali Do metro quadrado Só pra Mas olha Tem uma piscina privativa Churrasqueira lá em cima Lareira A vista lá O projeto foi muito bem executado Porque a pessoa tem uma visibilidade Toda praia, né? Não tem nada que atrapalhe a vista Então assim, olha O endereço É fantástico A vantagem aqui do prédio vizinho Ser mais baixo Isso E ainda a rua Até chegar no outro Estamos na Barra Sul Mas não é o extremo Que às vezes as pessoas Não querem muito o extremo Pela falta de comércio Tá melhorando Vai melhorar muito mais Mas aqui já tem E o trânsito também E o trânsito também E aqui tu está justamente No limite Que é a rua 3700 3700 aqui Temos o Dom Alvarez Da Embraede aqui do lado Então Tá bem grudada Ali na parte do IP10 Ali é 3700 Então a gente está pro lado de cá Está no limite do início da Barra Sul Exato Muito bem Imagina Uma bela de uma arquiteta Um projetão Nossa Fica uma super cobertura do Plexo Uma joia Agenda em seu horário de visita E garanta logo essa cobertura Isso aí Isso aí Valeu Mi Até Até a próxima Parecer a fazer uma surf Ah vamos fazer Espera aí Vamos fazer Para cá Pegar o sol Aí ó Espera aí Tchau